Olá, meu nome é Luana Liberato e em homenagem ao Asteroid Day, eu vou contar um pouco sobre quem é o asteroide Itokawa. Este asteroide foi descoberto por um grupo estadunidense de pesquisadores em 26 de setembro de 1998. Seu diâmetro é de cerca de 300 metros, o que equivale à altura da Torre Eiffel, e seu comprimento é de cerca de 530 metros, o que equivale ao comprimento de cinco campos de futebol. Itokawa é um asteroide do tipo S, o que significa que ele é feito principalmente de rochas chamadas de silicatos. Este é o tipo mais comum de asteroide na região interna do cinturão principal. Em 2005, Itokawa se tornou o primeiro asteroide a ser visitado por uma sombra. A espaçonave Hayabusa, da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, tocou duas vezes a superfície do Itokawa e coletou pequenas quantidades de poeira do asteroide. As amostras chegaram à Terra cerca de cinco anos depois, em junho de 2010. Uma curiosidade é que Itokawa não foi a primeira e nem a segunda escolha da equipe da missão Hayabusa. Na verdade, ele foi a terceira opção. As observações feitas pela sonda e a análise dos dados das amostras coletadas indicam que este asteroide é apenas uma parte que restou de um corpo muito maior, que se partiu por causa de uma colisão com outro asteroide. Isso porque os estudos mostram que Itokawa não é um corpo sólido como pedra. Na verdade, ele é composto por pequenas partículas que permanecem unidas devido à atração gravitacional entre elas. Isso significa que esse corpo se rompe facilmente. As análises das amostras de poeira coletadas também confirmaram que os asteroides do tipo S, como o Itokawa, são a origem do tipo mais comum de meteorito encontrado na Terra, chamado de condrito. E além disso, os pesquisadores também encontraram água nas pequenas partículas de poeira. E para que servem essas pesquisas? O Itokawa faz parte de um grupo de muitos asteroides que são classificados como Néa, sigla em inglês para asteroides próximos à Terra. Isso significa que os corpos celestes, como o Itokawa, passam bem perto do nosso planeta e que um dia podem se tornar potencialmente perigosos, pois podem atingir a Terra. Por isso, é importante estudá-los bem, saber do que são feitos e acompanhar suas trajetórias no espaço. Além disso, os asteroides são os restos da construção do Sistema Solar. Portanto, eles carregam muitas informações sobre o início do processo de formação dos planetas. Dessa forma, se queremos saber de onde surgiram muitas das características dos planetas, devemos estudar os tijolos usados para construí-los, que são os asteroides. Gostou desse vídeo? Quer saber um pouco mais sobre astronomia e asteroides? Então, nos siga nas redes sociais e não perca o conteúdo especial para o Asteroid Day.